Boa tarde pessoal, vou mostrar aqui um acidente que aconteceu aqui pela manhã às sete e meia da manhã, os viajantes chegou aqui ó, se esterrissaram aqui ó Olha a situação que ficou esse carro Então, e aqui as imagens da BR242 Cheguei aqui, aí me deparei aqui com o pessoal aqui na beira aqui do meio fio sentado Todos se machucados Tinha um que estava com muitos cortes na cabeça Agora veja bem a situação do carro que ficou Olha Era duas mulheres, duas mulheres e dois homens, tem vestígio de sangue ali ainda Eu ajudei ainda, retirar, retirar aqui o objeto deles que estavam presos aqui, dentro da lataria aqui ó Tinha muitos objetos aqui, presos aí dentro das ferragens Então, o que acontece? Retrobar a atenção na BR Tive ainda uma conversa com a senhora Ela falou que no sentido que vinha aqui Um carro tentou fazer uma ultrapassagem Próximo a eles Segurou no freio do carro e perdeu o controle Então, estava sentido a Ibotirama O carro ficou de frente pra trás Com os pneus pra cima aí ó As condições que ficou esse carro Gente, o que é interessante é isso aqui ó E os dois homens na frente Olha o estado que ficou esse carro Ó, eles conseguiram sair Sem ajuda, viu Conseguiram sair aqui sem ajuda Olha aí o estado que ficou ó Eles conseguiram sair daí de dentro sem ajuda Daí de dentro Eu acho que tem alguns objetos ainda aí Que não deu pra, né O seguro vai vir fazer o análise Aqui tá o carro nessa situação Até agora o momento É Se deixar passar a noite aqui amanhã Já não encontra mais pneu Tem parte do carro aqui Tem parte lá na frente Do carro, do veículo E olha as condições que ficou esse carro Mostrando bem direitinho aqui pra vocês ver Então aqui foi Deus mesmo que abençoa eles E aí